LTD-09, LTD-11 modificada, LTD-13, LTD-15, liga, pipipipipi, essa aqui tá faltando o painel e essa também. LTD-10, 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 LTD- A LTD, gente, ela já tá até aqui de água. Tá até aqui. Quando ela chegar aqui, ela atinge o nível. Toda molhada que ela acabou de sair da limpeza. Olha o que começou primeiro. Pera aí. A LTD 13 acaba de dar o nível. A LTD 13 acaba de dar o nível. Eu já avancei por se trafugar. Pegar aqui. Pegar aqui que agora ela vai morrer. Ela tá constrador da LPW11. A LPW11 da segunda versão e da terceira estão chegando. Só que o trânsito tá lento. Eu comprei elas lá da China. Essa aqui ainda não acabou de drenar. Essa aqui tá metade do cesto de água. E essa aqui tá só um fiozinho puxando. Parece que a bomba dessa aqui tá meio entupida. Essa aqui drena bem rápido. Ela tem quatro furos gigantes. E mais quatro pequenos embaixo do astrador. Eu vou forrar ela embaixo. Nossa, minha prima foi embora e largou a bola dela aqui. O jogo é estranho fora. Olha que tem feio. Olha que bola feia, gente. Odiei. Eu não sei por que essa desgrama foi embora e não levou aqui. Meu Deus. LPR11 não é possível. LPR11 não é possível. A bola escapou. Escapou. A bola que tá dentro dela escapou. Graças a Deus que sumiu. Não quero nunca mais ver aquela desgrama aqui. Graças a Deus. Desapareceu. Graças a Deus. Não vi a hora daquele troço desaparecer da minha casa. Vou pegar essa. Ai, que ódio, gente. Ainda tá aqui. Vou jogar essa merda fora. Vou ficar só com essa. Arroca. 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 saiu pulando fim